Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, tô sabendo, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Quando que é a menina? Ah, povo bruto! Começando hoje, mais uma fulera, e não está daqui nem possui uma qualquer do programa hoje, está altamente mais ou menos! Programa muito ótimo demais, lotado de pegadinhas, já recebi aqui as fulerais, hoje será que pega, hein? Será, hein? É, gente, sua aguentadora, que hoje você morra, gajura, hein, é de tanto rir! Vamos ver se pega, eu já tô aqui com os detalhes lareados muito aqui. Eu vou ligar para a Giovanna, Giovanna! Eu vou ver que ela, ela está vários dias sem albrar, né? Sem evacuar antes, sem preso, sem vento! Exatamente, doutor! Vou tomar o azeite do óleo! É, nem é! Azeite de Dendê! Ó de riso, ó de riso! 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 Alô! Alô, Giovanna! Sim, é! Giovanna, que é da clínica que você ligou para cá querendo tomar uns produtos para ver se o seu intestino funcionava! Eu liguei para vocês! Gente, você está há vários dias ressecada sem conseguir evacuar! Não, não! Você está louco! A gente teria estar enviando alguns produtos para você e testando, Giovanna, para você conseguir acabar com essa prisão de gente! Acho que ligou errado! Mas você não está há vários dias sem conseguir abrir o intestino? Não! A gente tem um supositório aqui muito bom de mamão com ameixa e caroço e tudo! Não! Pois você mesmo use! Experimente! Eu vou ligar para o mototeiro e deixar na sua casa! Vai ligar para... Pariu, vai! Meu supositório de mamão tem que usar ainda hoje, porque ele já está apodrecendo! Vá! Que pariu, seu gay safado! Essa raiva é toda feita numa obra ressecada, né? E você disse o quê? Seu fecho safado! Seu cocô é de bolinha feito cabra! Eu vou pegar seu número e vou amanhã para a delegacia, viu? Pois você está no inferno! Que isso, Sérgio Seca! Vá! Que pariu, seu gay safado! Vou ligar agora na orelha! Não para! Não para, fulera! É um atrás da outra! Isso, um atrás da outra, rapidinho! É bem rapidinho! Sério, meu meu, vou ligar agora bem ligeirinho! Mais ligeiro do que preguiçoso para se deitar em rede! É ligeiro! Para se deitar ele é ligeiro! É muito rápido! É mais rápido do que isso! Só as marchas instantâneas! Lama em Fortaleza! Anotou aí? Lama em Fortaleza! Lama em Fortaleza! É o melhor! É o melhor! É o mais em conta! É uma delícia! O melhor fica pronto em três minutinhos! Já pensou matar fome em três minutos? Três minutinhos só! Você está indo para a faculdade! Chegando do trabalho! Tem que deixar a menina em colégio! Almoço, lanche, jantar! É com lama em Fortaleza! Tem nos sabores galinha, carne, galinha, caipira e picanha! E vai bem com tudo! Vai! Vai com tudo! Lama em Fortaleza! Descomplique! Fica pronto em três minutinhos! Muito rápido! Eu vou ligar agora! Já está aqui o detalhe! Ligar para a Ana! Vou dizer que ela fugiu da jaula e eu fui pago para capturar ela! Oi! Oi! Será uma onça? Será? É, nós reunimos, né? É onçona pintada! Perigo muito! Omo! 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 Alô! Opa, Ana! Tudo bom? Tudo bem! Dona Ana, a gente está com uma missão um pouco difícil, disse que é recapturar você! Como é? Faz quanto tempo que você fugiu, Ana? Fugiu da onde? Ah! Mas aí o povo me contratou, porque disse que você estava fugitiva! Tinha fugido e era para eu capturar você! Olha só! Quem é você? Eu fui um velho que foi contratado para recapturar você! Recapitular? Recapitular quem? Você! Você não é fugitiva? Fugitiva da onde? Aqui do circo! Do circo? Do circo? Não! É porque fugiu uma Liova aposentada e pediram para eu pegar você para botar no lugar dela! E você não tem o que fazer não? Junta muito mosquito na sua garupa, hein Liova! Olha, se eu fosse você, você não sabe com quem você está mexendo não, viu? Você nem me conhece! Está falando essas palavras, essas palavras! É bom que você leve um castigo tão grande, viu? Você se prepare! Procure o seu lugar! Não veja lá na sua cara! Respeite! Respeite você! Não dá trabalho não, rapazada Liova! Não tem... Não tem o que fazer! Vai procurar um trabalho para fazer, rapaz! É! Para essas ruas Liova! Homem vai se libertar! Perturbado! Demônio! Satanás do inferno! Chama! 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 Olha o que tem agora! Eita! Olha como está! Menino só arquejando! Olha! Resseca, monstro! Olha aí! Homem tá só o caldo da pedra! Homem tá só o farelo da bolacha! Homem se liga dessa resseca! Tu me ressecou! Acabe com resseca! Pior coisa do mundo é resseca! Dê adeus a resseca! Recebe com você o resseca! Você toma um antes e um depois e acabe com isso! Ressacol não é remédio! Você toma! É um suplemento vitamínico mineral capaz de prevenir o mal-estar! Após ingestão de bebidas alcoólicas! Vai beber? Toma um resseca! Já bebeu? Tome outro! É um antes e um depois! Acorde com toda disposição! Ressacol! Não deixa a resseca te pagar! É o seguinte! Eu vou lhe dar agora para a Beth! Eu vou dizer que ela quer que um ônibus passe na porta dela! Olha! Na porta? A porta tem que ser muito grande! Passar um ônibus! Ela é conhecida como catraca! Ela ficou... Ela ficou bêba! Aí os meninos ficarem passando por debaixo dela! Amiga da casa! É uma catraca de ônibus! Alô! Alô! Dona Beth! É! Dona Beth! Eu estou lhe dando aqui do sindicato para saber da reclamação da senhora que teria que o ônibus passasse aí na porta da senhora! Como é que a senhora quer que ele passe? É o quê? A senhora não está reclamando que teria que o ônibus passasse aí na sua porta! Rapaz não, meu filho! Hum? Eu não pedi nada! Hum! Não vou viajar! Hum! Quando eu quero me lhe comover, eu vou! Hum! Eu tenho meu carro próprio! Foi alguém que usou isso! Hum! Entendeu? Entendi! Mas ó que não dá pra passar o ônibus aí na sua porta! Deixa passar pelo minha catraca! Largue de ser besta! Tu não é catraca, né? Largue de ser besta, rapaz! Catraca? Será que pega aí, hein? É! Será, hein? Com uma pressão, monja! Só que eu tenho disso! Eu não vou mais ligar aqui! Liga, 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 liga! É! A mulher é uma larga! Homem! Homem! Alô! Eu tenho como passar na catraca, tem! Passar o quê? Passar o ônibus na catraca! Passa no dedo da sua mãe, seu fresco! Eu quero passar em catraca! Passa no dedo da sua mãe, que você é cabra safado! Você liga pra casa dos outros! Pra casa dos quilombomos, cabra safado! Você não é homem, não? Sou homem, não! Sou um velho! Eu tenho direito a passar por debaixo da catraca! Tenha vergonha! Respeite! Respeite a mulher dos outros, cabra safado! Tem uma catraca aí? Eu tenho direito a passar por debaixo da catraca! Chama! Chama na grande, papai! Chama na grande, papai! É grande, é grande, bem! Oi amor, quer pro senhor não, jambo? Eu vou ligar agora pra agatar! Agatar! Eu vou ligar com o telefone! Fazendo que o telefone tá cortando! Ela é conhecida como inhame! Inhame? Inhame! Tem um cará e tem um inhame! Ah, é! Quem ama mais cabeludo! Homem! Quem é cabeludo é o cará lambudo! É não, é o que inhame! Você não sabe o que é isso não! Isso é mental! Alô! Alô, Dona Agatha! Quem está falando? Opa, Dona Agatha! Sim! Quem é que tá falando? Ah, tá! Você que... Tá falhando com o telefone? É! Tá falhando mesmo! Ó, estão vendo como tá falhando? Tá falando muito! Mas aqui tá normal! Deixa aí, né? Que você tá... Vou... 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 Eu não? Eu não sei, meu filho! Empurra aqui esse negócio dessa... Dessa tomadinha que ele empurrou naquele dia! Chega, Pedro! Pera aí um momentinho, viu? Mandar ele... Ele... Ele encaixar aqui mais direitinho pra ver! Eu mandei encaixar aqui às vezes melhor! Encaixa ali... Ali... Direitinho! Sim! Aí lá! Fala agora, amigo! Tá falhando de qualquer jeito! Tá falhando de qualquer jeito! Como é que você vai... Tentei? Melhor... Melhorou um pouquinho! E agora? Tá cortando? Tá não! Agora não, olha! Deixa eu ficar mexendo no cabo aqui pra ver... Tá certo! Se fosse assim... Mostra... Como eu chego... Como é que tá? Tá melhor? Tá não! Tá bom! Pronto! Então eu vou botar aqui da baixa que ficou bom... O telefone de Inhame! Né, Teto? Você quer mangá da minha cara, né, meu filho? Não, sério! Tu não é Inhame? Tá! E você vai tomar no c... Que nem o rapaz do telefone não, né? Só eu do telefone tô testando pra ver se tá bom! Alô! Ei, tu é a cara irmã da Inhame, é? Vai tomar banho, rapaz! Cê tá pensando o quê? Tô pensando em jantar um Inhamezinho com manteiga mais tarde! Vai se lascar, seu filho de uma égua! Vai falar com sua... Vai dar trato em sua mãe, cachorro! Que é isso, cara? Ó, o que é agora pra resenha? Vamo ver se pega! Falando em resenha, cê que gosta de resenha! Entra aí no Facebook da Pitu! É o Facebook ponto com barra Pitu Oficial! E faça parte da nação pituzeira! A maior turma da regia do Brasil! Eba! E o Brasil para na maior audiência do país! Vou lhe dar agora! Vai lá! É o seguinte, lhe dá pra Lavinha! Lavinha? Eu vou lhe dizer... Lavinha! Ela... Ela... é o Brasil! Ahahahahahahahahahahahahaha! Nini! Flim... Flim... Não, não! Clique Clique! Alô? Alô! Quem tá falando? Ô gente! E o senhor ligou aí no sapa aqui a pessoa que ligou? Eu lhe dei pra falar com você Lavinha. Sim! Sim, e eu não sei com o que que eu estou falando não. Mas eu ludei para você porque é urgente, porque eu estou com uma pessoa aqui engasada e eu não sei o que que eu faço. E eu sei, o senhor tem que dar um jeito, né? Mas o que que eu faço, hein? A minha pessoa está aqui engasada. O senhor bata-se nas costas um pouquinho que o que tiver na garganta sai. Mas deixa eu fazer, tipo, a gente bata é forte ou é fraco? É fraco. Ah, mas eu estava batendo ele com força nas costas dele aqui nas parnas, nas costas, em cima do espinho, sabe, ele engasgado, hein? Ah, é adulto, é? Ah, lá já é adulto, bicho engasada, chega e está ficando roxo, eu botei a cabeça para baixo. Não, tem que bater uma pancadinha que é para o que tiver na garganta sair para fora, né? Eu estou preocupado, será que na melhor dar uma deidade ele levar um susto e botar para fora, hein? Eu não sei, ouviu? Mas lá vem, mas não me ajuda aí, ó. Não tem algum carro, não, que o senhor socorra, não? Ah, não, só tem os rumentos sujos, aqui mesmo assim está sendo azulinho, eu estou apelhadozinho, me ajuda e lá vem, ó. Qual é, qual é o sítio que o senhor está? Ô, peraí, o rapaz aqui desencadeou que foi, não tem calma. O que é que o senhor quer dizer? Deu, 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 deu. Ô, o que está dizendo aqui? Obrigado, Cricri. Ah, pois tá bom, tá bem. Tá bom, Cricri. 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 Tá vendo mal aqui com osso de galinha? Não, não tá passando não, tá passando no seu c... Seu viado da cara de rapaz. Ele disse que não tem culpa não, viu? É? Não tem culpa não? Tem não. Deixa sua palhaçada, rapaz. Seja um homem. Eu sou um homem, viu? Você é um homem o quê, cabra safado? Se quiser testar... Tá ligando pra casa dos povos, do Passatote? Quer que eu vá aí pra gente dar umas beijadas? Viada, cara e A família dele tem uma boca muito grande. Boca de cachorro. É boca de jacaré. Ah, é jacaré mesmo. Alô? Alô, é o senhor, seu Melo? Sou sim. Ei, seu Melo, eu tô lhe dando pra cobrar a porta que você fez. Ó, rapaz, ninguém fez posta de nada não, rapaz. Que novela é essa? Ninguém fez posta de nada não, rapaz, conversando. Foi você e sua esposa que fez a porta. A minha esposa foi posta com ninguém não, rapaz. É, mas foi você, você e ela. Não, ninguém fez posta de nada não, conversando água, rapaz. Que bora, tá certo? Seu Melo, o senhor não tá lembrado não? Não, conversa com quem tá falando, conversou o nome. Seu Melo, me desculpa, agora você fez uma posta, perdeu. Se não quiser pagar, diga. Eu fui posta com você, rapaz, conversando água, rapaz. Que vira, eu sou homem de posta não, rapaz. Eu e minha mulher não somos família de fazer posta não, rapaz, conversando. É mais fácil dizer que gastou dinheiro em outra coisa que eu tenho de jeito que não tá lembrado. Alô. Ô, peste posta do seu Melo? É. Ô, pô, filho, eu tava falando do seu Melo, gente boa, filho. Eu tava sob uma posta que vocês fizeram, tá lembrada? Diga, senão a gente tinha que roubar nada. Que posta foi essa? Ela postou que sua dentadura tinha mais dentro que um jacarã e perdeu. Eu postei o p*** da sua mãe e o p*** do seu pai, viado, você é vergonha da alboga. Eu respeito. Eu respeito, é um viado, você é um viadão. Ah. Você, você é viado. Eu sou um homem. Lá que você é viado. Tu é boca de jacaré. Câmara grande, mais uma pegadinha, eu vou ler aqui agora. Aqui são... Cacacacá. Idosa de noventa e seis anos, entra no centro de reciclésio e sai com um corpinho de dezoito e as tetas bem durinhas de garrafa pet. Isso é muito inacreditável. Isso é muito incrível. Incrível? São os caminhos que esse pet leva. Vem chegar no seu destino com segurança e tranquilidade. Abasteça seu carro, seu veículo, na SP Combustíveis. Não importa o caminho, traça seu destino, deixa o resto por conta da SP Combustíveis. Oi, qualidade de todo atendimento. Produto, os melhores do mercado. Quer abastecer, seja diesel, álcool, gasolina. Abasteça na SP Combustíveis. Espace no posto SP ainda hoje. Veja a diferença. Não importa o caminho. A SP de nova. Nova. Brasil. Na maior audiência do Brasil, obrigado pela sua audiência. Quer afiliar a sua rádio? Vai no site. Quer ouvir a Moção FM? Vai lá no site. Participar na fuleraia. Ouvi as pegadinhas. Qual site que atrai? Ah, é moção.com.br. Deixa eu ver. Eu vou ler o que agora. Tá aqui, ó. Liga a palavra. Eu vou jantar aqui, ó, se ela não tá passeando com os cachorros. Ah. Aí eu tenho que fazer uma viagem pra recompensar. Ó, sim. Vamos, vamos. Alô. Alô, Laura. É, quem é que tá falando? Laura, a gente tá aqui da RotDod, que é da proteção dos animais. E a gente tá querendo saber por que você não tá passeando com os seus animais. Eu não tenho nenhum. Não adianta mentir pra gente, né? Porque a gente já sabe. Eu não tenho. Não, de jeito nenhum. Quer vir na minha casa, pode vir. Laura, é o seguinte. Como o senhor não tá passeando com ele, eles estão muito depressivos. Você precisa fazer umas viagens pra algum lugar com ele, pra eles se divertirem. Qual é o país que você gostaria de ir? Nenhum, que eu não tenho cachorro pra levar, pra passear com o cachorro. Olha, me desculpe, mas você tá querendo enganar a gente até a voz nervosa, você tá. Não, não, de jeito nenhum. Tô tranquilo. É, porque eu tô ouvindo. É um cachorro latino aí o tempo todo. Tem. Tem cachorro latino aqui lá no fundo do quintal. Agora o senhor não é meu? E do que é? Dos vizinhos ali. Pois vai que é o vizinho, pô. Então você vai ter que viajar com ele e ele vai lhe puxando na culeira, pra você ver como é ele ficar preso. Certo. Com isso aí você faça essa viagem pra você. Ah, você tá com um jeitão tão de ignorante, né? Agora quem vê com esse jeitão foi você. Você tá no fio, é? Você me respeite, viu? Não, mas no fio dos cachorros. Você me respeita que eu não sou meu rapaz não, viu? Sou uma mulher de bem. Quem vai preso vai ser você. Aham. Porra, bruto. Parabolo, gabinão. Alô? Ei, por favor. Você não liga mais pra mim atrás de passear não, tá ouvindo? Você é o moleque. Ei, moleque não. Você é o moleque, você. Como é que você liga pro estabelecimento alheio? Eu não lidei pra Laura nem pai não, que eu sou casado, viu? Ai, é caçar uma velha pra você, você não é casado quando eu tenho um aproveitador, seu moleque. Cachorro, vagabundo, vai menos caçar do que fazer. Leve sua mulher, então já que você é casado, você pega sua mulher e manda ela ir dançar lá no cabaré, viu? Que é o cachorro. Que é o cachorro.